Mãe, muito obrigado por tudo, obrigado por me ajudar a criar esse canal. Essa mensagem de ano novo é pra minha mãe, Suelita Ambella Mora Carneiro, que me incentivou a abrir esse canal Nós em Foz. Obrigado a minha mãe, obrigado aos seguidores, obrigado aos médicos, obrigado aos estudantes de medicina, obrigado aos amigos da sociedade de Foz do Iguaçu que nos acompanham, que nos acolheram, e obrigado em especial aos amigos que a gente vai fazendo no longo da vida, e a gente leva, né? Porque amigo é a melhor coisa que a gente tem nesse mundo, então obrigado a todos. Em especial a senhora, minha mãe, que eu te amo muito. Deus te abençoe e que nosso Senhor Jesus Cristo e São Sebastião lhe protejam de todas as enfermidades. Um beijo, te amo mãe, te amo, tchau. Feliz ano novo. 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 Obrigado.